Aê, aê Essa daqui vai pra aquelas novinhas que gostam de sentar gostoso Então senta aqui pro Marlinho, vai Vixe rapaz, é mais um pipoco do Marlinho, viu? Que negocinho sapeca, ela é indisciplinada Gosta de dar uma sentada, na sequência dá uma rebolada Eu de baixu só olhando, aquela cara de safada Puxava o cabelo dela, na sequência dá uma espalmada Ela sentando e gostando, aí eu cheguei pra ela e falei bem assim Empina pra mim novinha, vai Empinado, 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 então desce o popô rebolando Empinado, empinado, empina gostoso pra mim Empinado, 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 então desce o popô rebolando Empinado, empina novinha, vai Ela sentando e gostando, empina pra mim gostoso Empinado, 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 então desce o popô rebolando Empinando, empinando, vai, desce o bobô, rebolando Empinando, empinando, o desce o bobô, rebolando Caralho, gol do play, essa novinha empina demais Então senta pro Marlinho, que o Marlinho é sagaz Vai, vai, tu senta demais, vai, vai Que negocinho sapeca, ela é indisciplinada Gosta de dar uma sentada, na sequência dá uma rebolada E eu de baixo só olhando, aquela cara de safada Puxava o cabelo dela, na sequência dá uma espalmada Ela sentando e gostando, eu cheguei no ouvido dela e falei bem assim Empina pra mim danada, vai Empinando, empinando, empinando Então desce o bobô, rebolando Empinando, empina pro Marlinho Empinando, empinando, empinando Então desce o bobô, rebolando Empinando, vixe rapaz, empina gostoso Empinando, empinando, empinando Então desce o bobô, rebolando Empinando, empinando, vai Desce o bobô, rebolando Empinando, empinando O décimo bobô, rebolando Empinando, empinando Vai, vai, vai Ela sentando e gostando Ela sentando e gostando Empinando, empinando, empinando O décimo bobô, rebolando Empinando, empinando Então desce o bobô, rebolando Empinando Senta e gosta, novinha, vai Senta gostosinho pro Marlinho Vixe, rapaz, é o Marlinho, viu? Mais uma vez, pipoco nacional